Sobrenatural Ver você se afastar Quase transbordeu De vazio e sal Certos passos falam mais Do que a voz mais alta faz Fui do céu ao chão Fiz virar canção Paraíso e dor Fiz virar canção de amor Eu quis ser seu bem Mais do que o normal Quis te ver tão bem Me senti tão mal Passo desigual Lua cheia Sonho meu Sobrenatural Sobrenatural Ver você se afastar Quase transbordeu De vazio e sal Certo Certos passos falam mais Do que a voz mais alta faz Fui do céu ao chão Fui do céu ao chão Fiz virar canção Paraíso e dor Fiz virar canção de amor Eu quis ser seu bem Eu quis ser seu bem Mais do que o normal Quis te ver tão mal Quis te ver tão bem Me senti tão mal Passo desigual Lua cheia Sonho meu Sobrenatural